TV Batuíra, Portugal. Para Lá do Amanhã. Muito boa tarde a todos. É uma grande alegria poder estar convosco, olho no olho, refletindo conjuntamente sobre um tema que nos diz muito e que nós, de facto, necessitamos muito de refletir para melhor entendermos os ensinamentos que ele nos vem trazendo. Vamos falar de Jesus e a humanidade. Parece-se que é um tema muito falado, mas justamente é de propósito. Vamos falar da personalidade de Jesus, esse Espírito excepcional que deixou até nós para nos ensinar como obedecer a Deus. Somente isso. Ele veio trazer-nos códigos específicos que nos orientam para Deus, na obediência às suas leis. Jesus é um Espírito puro que nós não podemos imaginar porque não temos entendimento do que é a pureza do Espírito. Aquele Espírito que trabalha diretamente com Deus, não podemos fazer ideia. Primeiro, não temos entendimento e não temos palavras que possam expressar a personalidade de Jesus. Diz-nos Emmanuel, vamos começar, diz-nos ele, que Jesus se encontra na direção de todos os fenómenos do sistema solar. Aí existe uma comunidade. de Espíritos puros da qual é Jesus um dos membros divinos. Será que nós entendemos alguma coisa? O que isso significa? Jesus é um desses seres que trabalha com uma comunidade de Espíritos iguais a ele. Em pureza, em sabedoria, em amor e bondade. Jesus foi incumbido de descer até nós para nos vir passar ensinamentos que nós, a pouco e pouco, vamos introduzindo com o tempo difícil, mas a pouco e pouco, com muito boa vontade. não podemos só ler o Evangelho. Nós temos que saber refletir na essência da mensagem. Não é só ler, sentir que é bonito, que é agradável. Não chega. Facilmente se esvalle. Toda a leitura se esvalle. temos que nos concentrar e refletir. Temos esta imagem habitual de Jesus junto à humanidade. Milhares e milhares de pessoas procuravam-no por todo o lado. e eu até gostaria de vos pedir que tentassem guardar na memória esta imagem de Jesus falando à multidão. E tentemos sentir lá também como seria o encanto da voz de Jesus pela bondade, pela vibração do seu amor. que nós também ainda não entendemos o que é a vibração do amor puro. Mas quem estava junto a ele sentia essa vibração penetrando em todo o seu ser. E a alegria, a esperança, a fé, tudo ao mesmo tempo, Jesus fazia com que eles sentissem isso tudo ao mesmo tempo na presença de Jesus. Então, vejamos algo mais. Jesus, como um espírito puro, habita as zonas resplandecentes de uma vibração de uma vibração que não há ninguém na Terra que tenha essa vibração. Significa que Jesus, para encarnar aqui, precisava de alguém que suportasse a vibração dele. Uma mãe que suportasse a vibração de Jesus. um ser pertencente à Terra não tinha vibração que suportasse a vibração de Jesus. Um óvulo não seria fecundado, ele desintegrar-se e ia. Isso seria inútil tentar. por isso Maria, sua mãe, foi escolhida para esse objetivo. Um espírito também de elevação lirial. Não sabemos de que estrela ela veio, mas veio de uma estrela onde os espíritos têm uma grande elevação espiritual. Ela foi escolhida entre muitas. E agora colocava-se o problema do protogâmita ou espermatozoide que iria fecundar o óvulo de Maria. Seria José? José não. Não poderia ser uma célula de ninguém pertencente à Terra. Então conta-nos Miramês no seu livro Maria de Nazaré e ele começa por explicar tudo o que está narrado nesse livro não é ficção. É resultado da pesquisa dele nos arquivos do plano espiritual onde tudo está registrado. E ele explica-nos que esse espermatozoide veio veio de uma estrela que se encontra a nove anos-luz de distância do nosso sistema solar. O que é que significa? Significa que a luz dessa estrela demora nove anos para chegar ao nosso sistema solar. Então, é uma distância incomensurável. e quem trouxe essa célula foram três espíritos também de grande elevação espiritual. Só poderia ser eles todos transportaram o pronto-alganta, eles próprios inocularam no útero de Maria, eles acompanharam toda a gestação de Maria e procederam à cesariana espiritual. São situações que seriam concebíveis na nossa inteligência e no nosso pensamento. Mas, a pouco e pouco, nós vamos tendo acesso a novas revelações que nos aprazem imenso e nos fazem refletir na grandeza do mundo espiritual superior que nós estamos ainda distantes de entender. Um dia, também, iremos aprender muitos outros conhecimentos. Temos de trabalhar para isso. Então, esta é uma pequena introdução acerca de Jesus e de como se procedeu o seu nascimento. Temos aqui ao lado esta imagem do mar de Galileia. Já é conhecida por muitos, mas é a primeira vez que trago esta imagem. Apenas para dizer que Jesus andou nesta zona em torno do mar de Galileia ensinando a multidão, ensinando o amor, a reforma íntima e como se adquire a fé, o amor, a fraternidade, o perdão para com todos. E vamos, então, seguir. mas guardem Jesus, a expressão dele aqui, escutando com o máximo de atenção o que as pessoas falavam ou questionavam, ele era só amor. E esta imagem é poderosa que nós devemos sentir este momento. nos deve acompanhar e sempre buscá-la para sentirmos Jesus junto de nós, ouvindo-lhe a voz, porque a voz dele tinha um poder tal, vibracional, que tudo o que ele dizia persuadia a todos. Tudo. E mais, ele próprio fazia com que as pessoas assimilassem e guardassem. Por isso, muitos, mas muitos cristãos saíram desses encontros com Jesus e passaram a trabalhar também lado a lado com os apóstolos. Bom, nós vamos, então, agora, começar já dentro do tema e Jesus uma das coisas que ele ensinou neste local, imaginemos ele a falar disto, de amor, neste local da natureza, serra ao fundo, no meio, o mar, o mar não, o lago, o mar da Galeria não é mar, é lago, é água doce, não é mar, mas eu criou aquele nome. E, lado a lado com a natureza pungente, bela, sol, luz, vibração, extraordinário, o ambiente. E foi aqui, neste ambiente que eu procurava mais a natureza, ele foi explicar. Ouviste-lhes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Era isto que a humanidade tinha aprendido. Mas agora vem ele e diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Foi isto que ele nos veio ensinar. O que é isto? É o amor. Pensemos nisto. Enquanto não formos capazes de amar assim, nós não vamos sair daqui. E outras moradas, outros planos mais avançados esperam por nós. E nós desejámos luz. Mas como? Só mudando o nosso estado vibratório. Só sim. Com o estado vibratório denso como este aqui da Terra, nós não temos peso específico para ascender. Nem poderíamos viver nesses planos mais acima. Porque não são compatíveis com a nossa matéria. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então não somos todos filhos do Pai, de Deus? Somos. Óbvio que somos. Foi ele que nos criou. só que estes filhos do vosso Pai são aqueles que lhe obedecem. Que cumprem na íntegra as suas leis. A Judeia, a Judeia, toda aquela zona da Galileia, foi escolhida por Deus como berço da espiritualidade maior. Do onde Jesus teria de se projetar no mundo como o Messias prometido? Porque há muito ele era anunciado. Os povos aguardavam a chegada do Messias. Pois existiam aí, vejam só, almas endurecidas, fundidas e refundidas nas letras do velho livro do legislador hebreu. O que é que nos estão a dizer aqui? Quem eram essas almas? Eram os judeus, os tais judeus fanáticos que ainda hoje o são, seguidores exclusivamente de Moisés. Eles não aceitavam conceitos novos. E por isso eles negaram Jesus e o sacrificaram na cruz. Porque tudo o que ele veio dizer, os ensinamentos que ele veio trazer, iam interferir com os seus interesses, os interesses dos poderosos. Eram esses os endurecidos na mudança, que rejeitavam a mudança que Jesus trouxe à humanidade para que ela fosse feliz. Porque no estado em que se encontrava não podia jamais ser feliz. Emmanuel no Consolador diz-nos assim, Jesus não poderia ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. O que é que Emmanuel nos está a dizer aqui? Ele está-nos a dizer que é impossível definir Jesus com a nossa linguagem. Não existem palavras, nós não temos conhecimento do que é um ser puro. Então, jamais poderíamos definir com os conceitos e conhecimentos que nós temos. A nossa inteligência não chega lá. Sem conhecer como é que podemos falar de algo que não conhecemos. a nossa linguagem não define, não suporta. A nossa linguagem não chega para definir o que é de facto um espírito puro. Então, é isto que Emmanuel está aqui a dizer. Porque ele enviado Deus foi a representação do pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. E Emmanuel acrescenta aqui, sim, como é que? Ele foi o enviado de Deus, ele trabalha diretamente com Deus. Que ideia temos nós? Do que é esse plano de luz, de amor? Por isso, por isso, nós vamos ver aqui que André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, ele apenas fala dos feitos de Jesus e jamais o define. E a maioria deles assim o fazem, porque não podem, não conhecem Jesus. Nós apenas conhecemos os seus feitos, os seus feitos amorosos, os seus ensinamentos, que para nós continuam a ser subjetivos, difíceis, difíceis mesmo. Porque nós não nos esforçamos o suficiente. O nosso esforço é essencial para qualquer aquisição. Qualquer. É sempre através do nosso esforço. Então, diz-nos, começa então André Luiz assim, Jesus dirige-se aos homens simples do coração, curvados para a geleba do sofrimento e ergue-lhes a cabeça trâmula para o céu. Ele veio falar aos excluídos da sociedade, que era em maior número. Os outros eram os poderosos, que os usavam em seu benefício. e quanto mais ignorantes eles fossem, melhor eles os controlavam no seu interesse. Jesus veio justamente dizer o contrário. E nós vamos ver que todos somos irmãos, que todos somos igualmente filhos de Deus e que Deus nos trata igualmente. Que o homem não pode ser escravo de ninguém, ele é livre, o homem é livre. E assim deve ser tratado. Aproxima-se de quantos desconhecem a sublimidade dos próprios destinos. sim. Quem ainda não chegou à doutrina espírita encontra-se nesta mesma situação. Porque só a doutrina espírita nos explica os nossos destinos. Eles não sabiam, como a maioria ainda não sabe. Não sabe da existência da eternidade, do que o espírito é eterno e que não morre. Portanto, há tanta coisa que nós não sabíamos e o que sabemos já nos alegra e traz imensa esperança. Que o espírito não morre, só o corpo é que morre. Nós aprendemos isso com a doutrina espírita. Os espíritos é que nos vêm ensinar isso. Antes nós não sabíamos. Não conhecemos absolutamente nada acerca dos nossos destinos. Qual o nosso fim? Qual o objetivo das nossas vidas? Só para lhes a verdade. Ele vai ensinar a verdade àquela gente ignorante e sofridora. Ela precisava se libertar e saber que a vida dela vai mudar. Vazada em amor para que o sol da esperança lhes renascha no ser. e foi isso que ele conseguiu na mente daquela gente tão sofridora e maltratada. Abraça os deserdados e fala-lhes da providência infinita. Quando Jesus abraça esses infelizes, talvez pela primeira vez, eles sentiram esse abraço. porque a humanidade excluída era de facto excluída. Ignorada. Só servia para trabalhar e ser escravizada. Ele abraça abraça os deserdados e fala-lhes da providência infinita, que Deus é justo, que Deus é amor. Reúne em torno da sua glória que a humildade escondia, a sua glória, a sua superioridade espiritual, que ele se tornava humilde e falava com a mesma linguagem daquela gente, cheio de compaixão. reunia então os velhos e os doentes, todos, os cansados e os tristes, os pobres e os oprimidos, as mães sofridoras e as crianças abandonadas e entrega-lhes as bem-aventuranças celestes. Por tudo isto era gente em grandes expiações, sofrendo imenso a lei de causa e efeito. o sofrimento muito grande era o sofrimento, a dor e era também a ignorância acerca delas próprias que os tornava ainda mais infelizes. Então, era assim que Jesus ensinava e mostrava a todos como se deve amar vermo-nos todos igualmente. Todos somos iguais. Apenas isso. E é isso que nós vamos ter que começar a sentir. A fraternidade, a boa relação, a compaixão e a piedade. Porque há muita gente sofrendo sem saber porque sofre. E aí o sofrimento é maior ainda. vamos entender os que sofrem mais ainda. Nos esforçarmos para os entender. Ensina que a felicidade não pode nascer das posses efêmeras. Um grande ensinamento. que se transferem de mão em mão e sim da caridade e do entendimento, da modéstia e do trabalho, da tolerância e do perdão. Então, não são as posses, não são os valores aquisitivos materiais que nos trazem em felicidade. Embora os valores são importantes na vida material, obviamente, mas temos que sabê-los usá-los. No limite, no bom termo, sem exageros, não nos esquecendo nunca daqueles que têm muito menos do que nós. Então, não nos iludamos acerca do que é a felicidade. Praticando a caridade, preocupando-nos com os que têm menos e os que sofrem, essa manifestação de fraternidade, essa sim nos traz um grande bem-estar interior, uma paz interior, por vezes quase imperturbável. E é isso que nós precisamos de facto de colocar em ação diariamente. Afirma-lhes que a casa de Deus está constituída por muitas moradas, acordando por nós. Nos mundos que enxameiam o firmamento e que o homem deve nascer do novo para progredir na direcção da sabedoria divina. Então, Jesus ensinou o quê? Aqui, dois ensinamentos muito importantes. Ele disse que nós não vamos ficar eternamente neste planeta do sofrimento ainda, naquele tempo, estava bem pior do que agora, que há outras moradas, há outros planos, há outros planetas que nos aguardam, se nós fizermos para merecer para ir para esses planetas mais evoluídos do que o nosso. e que para o conseguirmos temos que nos submeter a N reencarnações até nos aperfeiçoarmos. É na reencarnação sucessiva que o ser evolui. proclama que a morte não existe e que a criação é beleza e segurança, alegria e vitória em plena imortalidade. Inspira o devotamento ao bem de todos, a fraternidade viva e o perdão se amemidos. Quando ele diz proclama que a morte não existe, extraordinário. Quem não se lembra quando soube, quando lhe foi dito que nós não morremos, qual foi a sensação? De grande alegria, é óbvio. Grande alegria. O que é que morre afinal em nós? Ao corpo que se vai degradando a pouco e pouco. E nós acompanhamos essa degradação do corpo. Nós vemos envelhecida, eu já não sou o que era. tão pouco. Não era nada, porque o meu corpo vai se degradando, porque a matéria, ela degrada-se. Mas o espírito jamais. Pensem, quando nós estamos doentes ou mais envelhecidos, o corpo não cede e não ajuda. Mas a inteligência, o espírito, o espírito está vivo, completamente. O espírito não envelhece. O corpo pode estar já de pés para a cova, mas lúcido, com uma capacidade. Quando nós vemos um velhinho, nós julgamos que a inteligência dele também é aquilo que apresenta fisicamente. Não é. detrás desse corpo está um espírito, pode ser um espírito até muito vivaz e bastante elevado. Portanto, não confundamos as aparências com a realidade. Então, ele inspira isso tudo, porque afinal, nós não morremos. Nós só vamos substituir o corpo, porque o espírito não tem já maneira de viver naquele corpo. Então, o espírito sai. E o corpo sem espírito absolutamente desvai-se na totalidade. Não há hipótese. percebem? E ele inspira o devotamento ao bem de todos. Inspira aquele estímulo para fazer o bem. Que nós também temos que sentir, gostar de fazer o bem e perceber o resultado que de imediato se faz sentir a nós. Vamos a pouco e pouco. E eu tenho de acelerar. A escravidão de homens livres é sacudida nos fundamentos para que se anule de vez. Jesus ensina. Essa história da escravidão não faz parte da lei de Deus. Todos os homens são iguais. Livres é sacudida nos fundamentos para que se anule de vez. Por isso é que os poderosos se revoltaram tanto contra Jesus. Óbvio, estava a interferir nos interesses deles. Então já não tem mais escravos para trabalhar para eles. O homem é livre. Ele é que vai escolher para onde vai trabalhar e ser útil. E a mulher também passou a ter o lugar que lhe compete. Não mais aquele objeto do homem. não mais um ser ignorante igual ao homem. Jesus mostrou não. O lugar da mulher é igual ao lugar do homem. Tudo isto vem a interferir muito com os conceitos da sociedade daquele tempo. Iria sofrer as consequências e os seus discípulos também depois apóstolos. Mas atualmente a filosofia e a ciência admitem a caridade no governo dos povos. Sim, isso já nós constatamos. Há muitos povos, há muitos solidários. Existe uma tragédia, os governos, os povos se reúnem para se solidarizarem. O ideal da solidariedade pura começa a fugir sob a fronte do mundo. Nós sabemos, é verdade. Moisés instalar o princípio da justiça, só o princípio, coordenando a vida de fora para dentro, buscando os interesses da matéria para os seus interesses pessoais. Jesus inaugurou na terra o princípio do amor. Nós só temos connosco ainda só o princípio do amor. É isso que nós estamos a tentar aprender. Quando assimilamos o princípio do amor, depois já avançamos melhor, mais rápido, compreendendo melhor a essência. O que é que significa o amor? Porque começamos a sentir numa outra vibração. e eis que o cristianismo grandioso e simples surge agora no espiritismo. Espiritismo é o cristianismo primitivo, induzindo-nos à sublimação da vida íntima. É isso que nós precisamos, sublimar-mo-nos intimamente, para que a nossa alma se liberte da sombra, da ignorância, renovada, se liberte da sombra que a densifica, encaminhando-se renovada para as culminâncias da luz. Nós queremos isto tudo, mas sem trabalho, sem esforço. E depois, como é necessário o trabalho e o esforço, não temos vontade nem estímulo, perdemos o estímulo. Ups! Espera! Vejamos agora o que nos trouxe de extraordinário para refletir também Léon de Nhi. Jamais a Terra viu passar espírito maior. Jamais. Jesus foi o único. Uma serenidade celeste envolvia-lhe a fronte. Nele uniam-se todas as perfeições para formarem um tipo de pureza ideal de inefável bondade, de deslumbrante, de deslumbrante bondade. Agitava a todos. Junto de Jesus, as almas enobreciam-se de esperança, respiravam, respiravam o hálito de Jesus. um olhar só de Jesus curava. Bastava ele olhar e curava. A sua presença, a sua presença curava também. Há no seu coração imensa piedade pelos humildes. Sabemos, já ouvimos atrás, pelos desertados. Sim. Ele amava como ama e aqueles seres nunca perceberam tanto o amor, tanta vibração. Todas as dores humanas, todos os gemidos, todas as misérias encontram nele um eco. Viram a expressão dele a olhar para as pessoas naquela imagem? Atencioso, paciente, compassivo. para acalmar esses males, para secar essas lágrimas, para consolar, para curar, para salvar, ele irá ao sacrifício de oferecer a própria vida em holocausto. E foi o que aconteceu. Mas ele jamais cedeu aos poderosos. Jamais, jamais os temeu. Porque ele sabia de tudo, da sua missão, e de como inclusivamente se proteger deles. Ele às vezes estava, por exemplo, no templo e começava um alvoroço. Ele ocultava-se porque ele tinha esse poder. Desaparecia. Ninguém deu por ele desaparecer. Ele simplesmente se ocultava. Portanto, ele defendia, sabia muito bem fazê-lo. Ele irá ao sacrifício e de pronunciar as palavras que nenhum impulso de ternura ultrapassará jamais. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isto, nós não conseguimos entender ainda. Nem o simples perdão ainda, nós o conseguimos. Quanto mais depois de tanto sacrifício e ser crucificado na cruz, ele já na agonia final, ele pede ao Pai que perdoou todos eles porque eles eram ignorantes no que estavam a fazer. O que ele chamava de pregar o evangelho do reino dos céus aos simples era colocar ao alcance de todo o conhecimento da imortalidade. Importante, nós também sentimos isso quando a Doutrina Espírita nos explicou isso. a imortalidade para nós foi das coisas mais sensacionais que nós recebemos. E ele o espalhava pela grande família humana. Ele ensinava tudo. Por esses milhões de seres curvados sobre a terra que nada sabiam do destino e que esperavam na incerteza e no sofrimento a palavra nova que os devia consolar. O Sermão da Montanha condensa e resume o ensino de Jesus. Aí mostra-se a lei moral com todas as suas consequências. É. É nas bem-aventuranças que nós vamos começar a perceber que tudo o que nós fazemos de bem ou de mal volta a nós. E nós já vamos ver brevemente já. Bem-aventurados os pobres de espírito porque para eles é o reino dos céus. O que é que significa esta bem-aventuração? Os pobres de espírito são todos aqueles em expiação que sofrem com resignação em silêncio e sem jamais acusarem Deus. No silêncio deles, na humildade deles, há esses sim, terminando a reencarnação. Eles podem subir. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. A mesma coisa, em expiação, os seus sofrimentos, eles podem chorar. Não tem mal nenhum em chorar. Mas tem que chorar com resignação. Sem acusar Deus. Porque me aconteceu isto. Mas e por que em mim? Porque está espiando. Algo nós fizemos que a lei nos devolve com a mesma moeda. Bem-aventurados têm fome de justiça porque serão saciados. Tudo isto, todas estas situações, são situações de expiações que o ser tem que saber vivenciá-las. sem esquecer que está tendo de volta a reação da lei. Não tenhamos dúvidas. Tudo o que nós fizermos do bom ou do mal volta a nós. E às vezes duplicado. e às vezes triplicado. Depende da demora que nós levamos para aprender a lição. Bem-aventurados que têm o coração puro porque verão a Deus. Tudo é mesmo. Todos eles irão receber se conseguirem passar esta prova neste exame doloroso porque quanto maior for a prova mais difícil significa que o espírito pode bem estar no final da sua expiação. tendo sucesso nela liberta-se e sobe avança. Assim se exprime Jesus. Suas palavras patenteiam ao homem perspetivas inesperadas. Nunca eles tinham sonhado com tal. É no mar recóndito da alma que está a origem das alegrias futuras. O reino do céu está dentro de vós. Claro, no cumprimento da lei na obediência. Façamos tudo certinho e vamos ver como nós sentimos uma alegria, uma tranquilidade. um bem-estar espiritual extraordinário. Nada nos perturba. É esta tranquilidade que nós iremos atingir e precisamos de atingir. Mas óbvio que o evangelho nos ensina isso. Isso é importante. Para isso temos que o estudar. E cada um consegue realizá-lo pela subjugação dos sentidos. pelo perdão das injúrias e pelo amor ao próximo. Então, combatendo em nós as nossas tendências inferiores, que são muitas ainda. Começando a perdoar aos outros as injúrias. Orando de imediato por ele. Se nós nos sentimos injuriados, silenciarmos e orarmos a Deus, é óbvio que de início nós não vamos conseguir nada. Mas temos que orar. E só esse gesto já é um caminho quase meio andado. Porque já estamos a trabalhar para que os bem-feitores se aproximem de nós e nos deem esse estímulo extraordinário de orarmos. Todos os dias e às vezes sempre que nos lembrarmos da situação passamos amparo para esse irmão e para nós. um dia nós esquecemos essa injúria. Passou! Passou! E é isso! E amando assim ao próximo. Para Jesus no amor encerra-se toda a religião e toda a filosofia. É aí que está tudo o que nós precisamos. Amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem e que aluniam a fim a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus que faz com que o sol tanto se levante para os bons como para os maus que faz chover sobre os justos e injustos. Sim, isto é justiça. O Cristo com o seu olhar sondava os pensamentos e a consciência e as consciências. curava com uma palavra com um sinal ou somente bastando a sua presença. Eflúvios benéficos emanações escapavam-se do ser dele e à sua ordem os maus espíritos afastavam-se. Todos lhe obedeciam. Para terminarmos, quase para terminarmos, temos aqui o nosso benfeitor também chamado o Miramês no seu livro Médiuns. Diz-nos ele, nos ensinos do Cristo encontra-se uma gama infinita de conhecimentos. Vejam, assimiláveis de acordo com a evolução de cada alma. É isso. Nós começamos estudando o Evangelho, mas parece que aquilo que não nos disse muito nem nada. Porque depende da evolução da criatura. espiritual. Não é? Se ela estiver receptiva a aprender, ela consegue captar mais a essência da mensagem. Portanto, tudo tem a ver com o adiantamento da pessoa. À medida que desenvolve em si essa apetência por entender, vai-se desenvolvendo a sua inteligência e a capacidade de assimilação. para quem já se converteu à caridade e esforça-se no amor, é mais fácil falar as dimensões do saber evangélico que se perde na eternidade. À medida, nós, a pouco e pouco, nós vamos adquirindo esse entendimento. O anúncio das verdades espirituais feito por Jesus foi uma misericórdia de Deus à humanidade. claro, certamente nós não estaríamos ainda com a doutrina espírita. Não estaríamos ainda se não fosse Jesus. Nós, antes do mestre, reparemos que Jesus não entrou em tantos pormenores no seu tempo sobre o que nós agora sabemos da doutrina espírita. Porque as mentes não estavam também ainda preparadas para tanto. Nós, antes do mestre, éramos como frutos pendentes ao amadurecimento. Sem o devido conhecimento da nossa utilidade. Não conhecíamos o nosso destino. Com a receita divina da divina presença do Senhor, sentimos úteis mesmo na escala à que pertencemos. É. Simples, ignorantes, mas nós sentimos úteis. Claro, e temos toda a razão. Devemos sentir o mesmo. Sentimos a consciência de que realmente vivemos. E isso é importante. E se recebemos tudo de Deus, podemos dar de nós juntamente com Ele aos que sofrem e aos que choram. E aqui está a grande diferença. Que nós precisamos de entender. Jamais esquecer aos que sofrem e aos que choram. Jamais. o Evangelho é a maior reserva de energias que o Espírito que transita na Terra para o Espírito que transita na Terra na qual se assenta a evolução da humanidade. Então, estudar o Evangelho é buscar reservas de energias para o Espírito. É para o despertar do Espírito. É sentir vontade de se espiritualizar. Quantas pessoas andam à procura disso, batendo veridíssimas portas. Até que chegam à doutrina espírita, há. Agora sim. O Evangelho é a vida que acorda os que dormem na ignorância, levanta os caídos e faz os paralíticos da alma andarem. Tudo isto do Evangelho. Agora sim, vamos terminar. Ainda está a gente aí para o passo. Então, vamos mais jogar. O homem com Jesus. Mas, temos aqui também algo importante para refletir. Emmanuel, no livro Pão Nosso, nós vamos ver no livro Pão Nosso o capítulo 61 e o capítulo 62. Eu, do modo geral, esqueço frisar o que é a psicografia do Chico. Mas sabemos que os livros que nós aqui falamos são todos, todos, absolutamente, da psicografia do Chico e de Emmanuel. Estes que nós assim trazemos. Claro que há bocado citei o de Miramês que não tem nada a ver com Chico. Não é da psicografia do Chico. É de João Nunes, Maia. Mas então, vamos cá. O homem com Jesus. Com Jesus, o homem, ergue-se o homem da treva à luz. Não é? Nós ainda estamos na treva. Ainda. ainda não pordoamos, ainda não amamos, nós ainda estamos na treva. Da inércia ao serviço. Jesus vem despertar todos estes sentimentos, estas virtudes na criatura humana. Para que ela conheça as leis de Deus e entenda Deus. Da ignorância à sabedoria. Da força ao direito. Porque se nós ficássemos entregues só aos poderosos, eles não nos consentiam que adquiríssemos conhecimentos. Ficaríamos no analfabetismo ignorantes, sem sabermos nada acerca do nosso destino. Sem esperança, só sofrimento, só angústia. E trouxe-nos Jesus do egoísmo à fraternidade. Já começamos a aprender a sermos fraternos. Já assim. De tirania à compaixão. Da violência ao entendimento. Do ódio ao amor. Vejam. Tudo isto ele nos veio ensinar. E todos estes conceitos renovam-nos completamente. Se nós começarmos a colocar parte destes conceitos a pouco e pouco, aqueles com os quais mais simpatizamos, vamos tentando a pouco e pouco. Nós vamos sair do ódio, do rancor, do desejo de vingança, da maledicência, da antipatia por outras pessoas. Porque não faz o menor sentido. Do ódio ao amor. Vamos deixar de antipatizar, de maldizer, de pensar mal, de pensar mal, de tirar, fazer juízes de valor acerca dos outros, quando nos faltam tantos elementos. O que sabemos nós para poder decidir o que se passa com o outro? Não podemos concluir nada correto. Portanto, melhor, imediatamente, elevar o nosso pensamento e pedir proteção. Porque nós temos também de aprender uma coisa muito importante, que é controlarmos os nossos pensamentos. Está muito a... O que nós pensamos é... Não, não quero isso, não quero pensar isso. E olha que o pensamento desaparece. Controlamos os nossos pensamentos. as nossas palavras. Saem-nos tantas vezes palavras que não eram aquelas que nós desceríamos ter dito. Da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à reuniúncia edificante, da exortação à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento. Tudo isto, o homem se transformou e se vai transformando com Jesus pelos ensinamentos que ele nos veio trazer. Do pantano ao monte, do todo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros da angelitude poderemos alcançar se nos consagramos realmente ao divino amigo que desceu e se sumilhou por nós. E agora, se o último, que é o capítulo a seguir, que é o 62, porque eles, o segundo completa, o primeiro, Jesus para o homem. E Manuel é extraordinário. Ele tem uma beleza na análise que faz aos ensinamentos de Jesus que nos fascina. nem sempre ele é fácil na interpretação, mas ele é pleno, pleno de sabedoria acerca do evangelho de Jesus. Ele encanta-nos, realmente. O mestre deixeu para servir. Agora, vejam, Jesus deixeu dos altipelanos, luminosos, inconcebíveis por nós, para servir-nos do esplendor à escuridão. Sim, o nosso planeta é autêntica escuridão. Da alvorada eterna à noite plena. Das estrelas à manjudoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria. Nós ainda vivenciamos e vivemos no limite, porque não temos capacidade para mais. Da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de génios sublimas à convivência de pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de creditor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor, a vítima de ódio, de redentor dos séculos aprisioneio das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio. Portanto, tudo isto Jesus desceu submetendo-se a tudo isto por amor à humanidade. Do verbo santificante, estamos mesmo quase a terminar, mesmo, mesmo quase. Do verbo do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas, a réu sendo ofesa, dos braços dos amigos ao contacto de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Então, pensemos bem o que Jesus veio fazer à terra pela humanidade. muita paz com Jesus. E me desculpem, não foi mal de todo. Obrigada. Tenha uma boa semana. Um bom fim de semana. E semana também. E semana também. Pronto. Já agora. Bom, está na hora e além disso nada há para lhe dizer, depois desta palestra sobre Jesus, vamos todos daqui, devemos ir todos daqui realmente com energias renovadas e que nos durem para toda a semana. Mas que não seja só, eu não diria, só para toda a semana não, para sempre. Não é? A pouco e pouco conseguirmos realmente seguir os exemplos que ele nos deixou, no seu evangelho. Porque é, ela já o disse, e é o roteiro seguro para a nossa elevação espiritual. Então, vamos fazer a nossa prece. e vamos dizer a prece que Monsenhor Silvério Horta trouxe para todos nós através da psicografia do nosso querido e amado Chico Xavier que diz assim Pai nosso que estás nos céus na luz dos sóis infinitos Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcelos santificado Senhor seja teu nome sublime que em todo o universo exprime concórdia ternura e amor venha ao nosso coração o teu reino de bondade de paz e de claridade na estrada da redenção cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento evita-nos todo o mal dá-nos o pão do caminho feito de luz no carinho do pão espiritual perdoa-nos meu Senhor os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem com a proteção de Jesus livra nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da vossa luz que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade onde se faça a vontade do vosso amor que assim seja TV Batuíra Portugal para lá do amanhã do amanhã do amanhã o